Olá a todos, sou o Rodrigo de Mello. Na videoaula de hoje nós iremos conhecer a interface do Blender. Basicamente, o Blender é composto por uma top bar ou barra superiora, por áreas, como você pode ver aqui ao centro, essa grande área e essas duas outras pequenas áreas laterais, e por uma barra de status. A top bar contém uma série de menus que irão nos permitir criar novos arquivos, exportar o nosso projeto, importar projetos, renderizar, criar novas janelas, obter ajuda e também ter acesso a uma série de layouts específicos para cada tarefa. Por exemplo, temos aqui o layout específico para modelagem, temos layouts para escultura, layouts para pintura, para renderização, composição de imagens, animação e etc. Temos também aqui as nossas áreas centrais que comportam os nossos editores, e os editores nos permitem, como o próprio nome diz, editar os mais diversos tipos de cenas no Blender. Ao clicar nesse pequeno ícone logo aqui acima, nós temos acesso aos diversos editores. Você clicando com o botão esquerdo do mouse sobre um deles, você tem aí como acessar o respectivo editor. Então, você verifica que o Blender tem diversas opções de editores relacionados tanto à modelagem, quanto à criação de materiais, quanto à animação, scripting e também a dados. Por fim, nós temos aqui a barra de status, que contém, como o próprio nome diz, informações a respeito dos nossos projetos. Por exemplo, aqui, vou retornar ao nosso editor de vista 3D, a viewport, você pode perceber que ela traz informações a respeito da nossa cena. Então, temos o nome do objeto selecionado, aqui no caso, o cubo. Agora, selecionando a câmera, nós temos o nome desse novo objeto selecionado, constando aqui na nossa barra de status. Temos a quantidade de vértices e de faces em nossa cena. E temos também acesso à quantidade de memória utilizada pelo programa, bem como a versão do programa que está sendo utilizada. Bem, por fim, nós iremos aprender a redimensionar esses editores. Se você perceber, quando colocamos o cursor do mouse sobre a divisão entre uma área e outra, o nosso cursor muda de aspecto. Então, se você pressionar o botão esquerdo do mouse e puxar, você pode aumentar ou diminuir o tamanho das nossas áreas, como você pode verificar aqui. Muito bem. Se você, novamente, posicionar o cursor, e quando ele muda de aparência, se clicar com o botão direito do mouse, você pode ter acesso a esse pequeno menu, opções de área, e nele, você pode escolher a opção split área. E, como você percebe, cria-se uma linha central, e você pode dividir a sua área em uma ou mais áreas. Para desfazer esta separação, você pode simplesmente, novamente, clicar com o botão direito do mouse, sobre a divisão das áreas, e escolher a opção join area. Novamente, eu vou criar aqui uma nova divisão, e nós podemos também desfazer esta operação vindo com o cursor aqui no cantinho de uma das áreas. Você vê que o cursor muda também de aspecto, agora vira tipo uma cruz, um alvo. E se você pressionar com o botão esquerdo do mouse e puxar para cima, olha, aparece uma seta, ou uma seta para cima, ou uma seta para baixo, dependendo de onde você vai arrastar o seu mouse. Então, eu vou tentar aqui eliminar a nossa área na parte superior. Então, quando eu soltar o botão esquerdo do mouse, essa área, no caso superior, vai ser eliminada. Você pode fazer o mesmo aqui com essas outras janelas, com essas outras áreas, como você pode perceber. Podemos também redimensionar o tamanho dessas fontes. Para isso, você simplesmente pode clicar, no caso, segurar o control no seu teclado, e, no caso, com o botão scroll pressionado, você pode aumentar o tamanho das fontes, ou diminuir, dependendo do movimento que você vai fazer com o mouse. Então, pressione o control, pressione o scroll do mouse, e movimente o mouse para cima para aumentar o tamanho da fonte, e para baixo para diminuir o tamanho da fonte que você visualiza. Essa foi a nossa aula, espero que você tenha gostado. Obrigado por sua audiência, e até a próxima! Obrigado por sua audiência, e até a próxima!